Galera, hoje eu quero começar um projetinho com vocês, chamado Projeto Você Conhece o Seu Lugar? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de identidade, porque o nosso canal, ele fala sobre a consciência, consciência histórica, e é muito importante a gente saber de onde a gente veio, aonde a gente mora. Vamos conhecer um pouquinho? Então segue e roda a vinheta! Projeto Você Conhece o Seu Lugar Você já parou para pensar de onde veio o nome da sua cidade, ou até mesmo do seu bairro, né? Quem que dá nome aí à rua onde você mora? Você sabe quem são essas pessoas? Provavelmente são pessoas extremamente importantes que dão sentido à nossa história, que dão sentido à nossa identidade enquanto povo, enquanto cidadãos brasileiros, seres atuantes no nosso tempo. Então o vídeo de hoje eu quero propor de nós conhecermos um pouquinho a história do nosso lugar. O vídeo de hoje ele foi inspirado no filme chamado Narradores de Javé. O senhor sabe, como todo mundo, que Javé surgiu foi de um agente que saiu fugida de guerra. Eu só não lembro bem que guerra era essa. Guerra contra a coroa, ô coroa. O rei de Portugal queria as terras porque tinha ouro. É um filme brasileiro que vai contar a história de um lugar chamado Javé, o Vale do Javé. E o grande desafio desse povo é fazer valer a sua história. E eles começam então a tentar escrever a sua história por várias vertentes. É daí que a gente começa a entender que a nossa história, a ciência da história era fascinante, porque ela dá a possibilidade da gente conhecer vários ângulos da história. E aí é importante você saber que a história nunca é estática. A gente sempre tem algo novo, algo melhor, algo interessante para a gente aprender ao longo dos nossos estudos. Então esse filminho chamado Narradores de Javé, eu deixo para você como dica de análise de filme. Não vou contar o final, vou deixar para você buscar. Mas é a inspiração do vídeo de hoje. E hoje eu quero contar para você um pouquinho sobre a história do lugar onde eu moro. Eu moro numa cidade chamada Pindamangaba, Pindamangaba, e num bairro chamado Moreira César. E fazendo a pesquisa sobre quem foi Moreira César, eu acabei descobrindo que ele foi uma grande figura no cenário nacional. E é por conta disso que dá nome aqui a esse lugar onde eu moro hoje, onde atualmente eu estou residindo. Então hoje eu quero contar para você um pouquinho da história do Coronel Moreira César. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse cara? Gente, Moreira César, ele era um cara chamado, ele era conhecido como treme-terra, corta-cabeças e o anticristo. Mas agora os sonáticos vão se pegar com o Coronel Moreira César, o homem mais valente do Exército Brasileiro. O corta-cabeças? Só por esse spoiler que eu estou dando para você, você já imagina que o cara não era brincadeira, certo? Ele era coronel do Exército Brasileiro, ele vai comandar várias frentes aí da história do Brasil, lá do período, do final do período monárquico, início republicano, certo? Ele vai comandar aí algumas situações, algumas revoltas que vão acontecer no nosso país. E é sobre ele que eu quero contar um pouquinho para você da nossa história. Enquanto eu estiver falando, provavelmente a gente vai trazer algumas imagens aqui do lugar onde eu moro, do distrito de Moreira César, para a gente poder conhecer e valorizar a nossa história. Esse é o objetivo do canal. Gente, então vamos lá. O Coronel Moreira César, ele nasceu em 7 de julho de 1850, aqui na cidade de Pino Moegaba. Os seus pais, Antônio Moreira César de Almeida e Francisca Correia de Toledo, é o que consta aí na sua certidão de nascimento. Alguns vão dizer que o pai dele era padre, né? E por conta disso ocultou-se o nome dos seus pais lá no seu registro no Exército. Algumas biografias que eu acabei estudando sobre ele constam lá como pais desconhecidos, né? Por conta da questão do pai dele ser um padre. Ele foi graduado no curso de Estado Maior de Primeira Classe do Exército Brasileiro e na carreira militar ele recebeu as seguintes promoções. Alferes, em 1877, Tenente Capitão, em 1881, por mérito, Major, em 1890, e Tenente Coronel, por merecimento, em 1891, e de Coronel da Armada de Infantaria, em 1892. Gente, Moreira César, ele era tipo assim, Sabe acontecer algum problema em determinado lugar? Quem que resolvia? Moreira César. Porque com ele não tinha conversa. Ele era um cara extremamente objetivo. Os seus inimigos de guerra morriam de medo dele. Onde está o povo dessa cidade? Abandonou suas casas com medo de um combate aqui. Por conta aí desse apelido que eu falei pra vocês, o cara era conhecido como Corta Cabeças, o Treme Terra, o Anticristo, tá? E ele vai tratar os seus inimigos aí, políticos, os seus inimigos de batalha, de uma forma bastante ferrenha. Muitos deles vão ser fuzilados, outros condenados à forca. É um cara bastante forte, bastante ferrenha aí nas suas posições. Pessoal, eu estou dando continuidade aí aos nossos comentários sobre a figura de Moreira César, que até esse momento eu espero que você tenha entendido que Moreira César era, sim, uma figura extremamente importante no cenário nacional daquela época, certo? Uma figura de extremamente relevância no exército brasileiro, estrategista que foi chamado para conter diversas batalhas por todo o Brasil, né? Diversas situações de revolta. Moreira César era quem resolvia, justamente por conta da sua vocação sanguinária. Ele obedecia as suas ordens ferrenhamente e executava mesmo os seus inimigos políticos, seja quem fosse, sem dó nem piedade. Moreira César vai ficar famoso por causa da Guerra de Canudos. Eis o nosso alvo! Canudos! Canudos que foi lá um lugarejo, Antônio Conselheiro, que comandava aí os revoltosos de Canudos, que chegou a reunir cerca de 25 mil pessoas. Então era um arraial considerável. Moreira César, ele é chamado para o combate por volta de 1897, e ele justamente, por conta da crise de epilepsia, ele resolve atacar Canudos praticamente de uma hora para a outra, né? Ele teve uma crise, tinha feito um plano com o grupo, de repente ele teve uma crise epilética e resolve atacar Canudos. É justamente aí que nós vamos ter a situação de morte, né? Então lá no sertão baiano, Moreira César vai ser atacado pelos guerrilheiros de Antônio Conselheiro na sua frente de batalha. Dizem alguns historiadores, né? Algumas pesquisas que foram feitas que o coronel Moreira César subestimou demais a guerrilha de Canudos, né? Os combatentes de Canudos. Coronel, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Como disse Napoleão, os exércitos marcham com os estômagos. Mas vencem com a alma! Se me permite, o certo seria manter o seu plano. Dar rancho, descansar e depois atacar. Senhores, vamos almoçar em Canudos! Homens, vamos tomar o arraial sem disparar um tiro! A baioneta! Ele foi pra guerra com todas as suas medalhas, com toda a sua vestimenta de honra, né? E ele vai ser atingido na barriga, na região do ventre, por uma bala especialmente preparada pra ele. Dizem que o sertanejo, ele tinha uma técnica de guerra bastante interessante, que era a colocação do chifre de bode na bala pra poder, quando esse estilhaço atingisse a pessoa, realmente você não teria chance. É ele! Calma, homem! O corta-pescoço tem corpo fechado. E pra sangrar ele, sobe a punta de chifre de bode. Vamos, covarde! Volte! E é o que tem aqui. Volta, covarde! Então, em alguns relatos, inclusive, uma das pesquisas foi lá no canal do Bistrô do Matuto, onde eu retirei essa informação. Um grande abraço ao canal Bistrô do Matuto, que me ajudou com essa informação, que essa técnica de guerrilha era do sertanejo. Ele colocava, então, o chifre do bode na artilharia, atirava, e a pessoa, realmente, não tinha chance em alguma. Moreira César vai ser atingido, então, por esse tiro aí, especialmente preparado pra ele. Por quê, galera? Porque Moreira César era conhecido como o anticristo. Essa bala foi preparada justamente pra ele, pra poder conter, pra poder parar a figura de Moreira César lá na guerrilha em Canudos. Ele vai ser atingido na região da barriga, vai ficar sofrendo aí por volta de 12 horas, e durante todo esse sofrimento, ele ainda vai dizer, ele ainda vai querer ir pra guerra, vai dizer, não, tô bem, deixa eu ir lá, guerrilhado, vamos acontecer. Nesse caso, eu, Antônio Moreira César, me desligo do exército brasileiro. Que seja registrado em ata essa minha decisão. Que seja somente de vocês o ônus dessa covardia. E ele dizia o seguinte, se ele saísse vivo da batalha de Canudos e não tivesse derrotado Canudos, ele iria pedir a exoneração do exército brasileiro. Ele acaba falecendo, né, 12 horas após esse, o ocorrido aí do acidente com um tiro na sua barriga, e ele era uma figura tão importante que ele era realmente considerado um possível sucessor do Marechal Floriano Peixoto, que era o presidente da época. Gente, é por conta desse cara que dá lugar ao lugar onde eu moro, o distrito de Moreira César, que hoje nós temos aí por volta de 40 mil moradores, né, segundo o censo de 2010. Está um pouquinho desatualizado, Moreira César cresceu demais nos últimos anos. provavelmente a gente já esteja beirando aí 45 a 50 mil habitantes aqui na nossa região. É um lugar onde tem uma vocação industrial, nós temos aqui na região de Moreira César várias indústrias. Antes de se chamar Moreira César por causa dessa figura histórica que eu trouxe para vocês, aqui se chamava Barranco Alto por conta de um poço de telégrafo. Então a construção da capela, né, margeando aí o rio Barranco Alto, que dava lugar, que dava nome a este lugar. Anteriormente Barranco Alto, nós vamos ter o nome desse lugarejo onde nós moramos, de Nhambuí, que quer dizer terra de mamonas, certo? Então olha só, para você que não conhece a história de onde a gente mora. Antigamente os índios chamavam aqui de Nhambuí, que quer dizer terra de mamonas. Posteriormente Barranco Alto, acho que a gente vai ter aí algumas fotos históricas, retiradas justamente de um grupo de Facebook chamada Memórias de Moreira César. Então vai trazer justamente aí esse resgate histórico dessas imagens, aqui do nosso lugar. Passa a se chamar Moreira César em homenagem ao capitão coronel Moreira César do Exército Brasileiro, por conta de toda essa história, por conta de todo esse panorama que eu trouxe para você. O distrito de Moreira César é criado no ano de 1957, no dia 18 de fevereiro. É um dos maiores distritos do estado de São Paulo, como eu disse para você, tem a sua vocação industrial, fica margeado pela via Dutra, antiga Rio São Paulo, ainda Rio São Paulo, o eixo Rio São Paulo, o famoso eixo Rio São Paulo. Então é uma região extremamente industrial. Com um povo muito bom, quem mora aqui sabe que nós temos o pôr do sol mais bonito aqui, eu acho, da nossa região. Nós temos a Serra da Mantiqueira, temos a Serra Quebra Cangalha. Então estamos próximo a Rio de Janeiro, próximo a São Paulo, próximo a Ubatuba, próximo a Campos do Jordão. Então para quem mora aqui em Pindamonhangaba, especialmente em Moreira César, o qual nós estamos falando no vídeo de hoje, realmente mora numa região privilegiada. Gente, esse é o nosso projeto, você conhece o seu lugar e hoje eu contei para você um pouquinho sobre a história de Moreira César. Espero que você tenha gostado. A gente fez esse trabalho aí com muito carinho para atender aí a nossa curiosidade, para fermentar a nossa consciência histórica da gente saber de onde a gente mora, por que aqui se chama Moreira César, recentemente nós recebemos aí um letreiro bem bonito na entrada do nosso distrito e eu quero chamar a atenção pelo seguinte, o nome começa com um coração. Então a gente viu aí que, será que Moreira César ficou feliz com essa homenagem do coração logo no início do nome dele, já que ele era um homem tão bravo, né? Vamos saber, quem sabe um dia se a gente se encontrar em algum lugar no Cosmo a gente pergunta para ele. Galera, um grande abraço, obrigado a você pela sua companhia, esse é o canal Consciência História, estou esperando a sua inscrição, estou esperando o seu like, se você gostou, compartilha aí com seus amigos, um grande abraço, obrigado a você que está gostando do nosso trabalho. Até mais, a gente se encontra por aí, porque ter consciência é ser, e ser é existir. Bora lá! e aí, e aí, e aí, Amém.